A roçadeira do Brasil vai Pode até tentar ser eu O mais nunca vai ser melhorar Sucesso Vai começar a luxúria Sucesso Quando é o fácil incomoda muita gente Sinceramente eu tampouco me linchado Se eu fosse anônimo e não tivesse nada Duvido muito que alguém tava me julgando Nessa estrada eu corro e olho o chão pra frente Por isso meu negócio não me adiantado Me deixe todos os seus sonhos nas correntes Olha só a vida que nós tamo levado Jovens milionários, moleques empresários E os que venham da favela Se é aniversário chega até eu sei lá Então aceita aquela vela Até passei vendendo Por isso que eu gasto mesmo Sem pensar do que já era Reuni algumas faixas rosas e se toque Só que rir e 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 Pouco, pouco pra entender Os jovens milionários não tomando conta do planeta Já sofri demais e não posso me apaixonar Já sofri demais e não posso me apaixonar Tô gostando de você, vou te bloquear Tô gostando de você, vou te bloquear Vou ficar solteiro não vou me comprometer Assim eu não sofro e não faço ninguém sofrer Assim eu não sofro e não faço ninguém sofrer Coração tá fechado Só falar de amor se for dentro do quarto Sem rumo Pela Mas depois que acabar Cada um vai pro seu lado Cada um sai do seu rumo Mas depois que acabar Cada um vai pro seu lado Cada um sai do seu rumo Pela 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 Cada um vai pro seu lado Sem roupa, filha Mas depois que acabar Cada um vai pro seu lado Quando começa a luxura Seu culpa é de Ricardo e Rafael Moura Vem pro meu mundo, neguinho Sucesso! Menina sapeca Toma Menina sapeca Rebola, rebola Sente o meu swing Sei que tu adora Faz o quadradinho Quando o meu som toca Sucesso! Menina sapeca Rebola, rebola Sente o meu swing Eu sei que tu adora E faz o quadradinho Quando o meu som toca Sucesso! Quando toca não para e não tu tá querendo mais Quando botou puxar o trio tu tá correndo atrás A tropa toda tá ligada na sua versão Quando você se sueliza e vai até o chão Menina sapeca É bola, rebola Sente o meu swing Sei que tu adora Faz o quadradinho Quando o meu som toca Menina sapeca Rebola, rebola Sente o meu swing Sei que tu adora Não faz o quadradinho Quando o meu som toca Menina sapeca Rebola, rebola Sente o meu swing Sei que tu adora Não faz o quadradinho Quando o meu som toca Menina sapeca Rebola, rebola Rebola, rebola Sente o meu swing Sei que tu adora Não faz o quadradinho Quando o meu som toca Sucesso! Quando toca no paredão tu tá querendo mais Quando botou puxar o trio tu tá correndo atrás A tropa toda tá ligada na sua pressão Quando você se sueliza e vai até o chão Menina sapeca Rebola, rebola Sente o meu swing Sei que tu adora Não faz o quadradinho Quando o meu som toca Menina sapeca Rebola, rebola Sente o meu swing Sei que tu adora Não faz o quadradinho Quando o meu som toca Sucesso! Ah, menina sapeca Ah, menina sapeca Ah, menina sapeca Minha culpa é de cara De Rafael Moura Menina sapeca Rebola, rebola Sente o meu swing Sei que tu adora Faz o quadradinho Quando o meu som toca Mortão Tua Rocha É muita luxúria Você quando bebe fica subterrânea, né filha? Sucesso! Eu disse subir Solo Subi Solo 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 Vai Vai Sucesso! Solo Chão 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 Muita luxúria Elevador O mano descendo Subindo Todo mundo dançando Elevador O mano descendo Subindo Todo mundo dançando Última dada O terra Depois da cara Esquimador Quero ver Todo mundo Do seu pistão Subi Solo Subi Solo 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 Zó Sucesso! Solo Solo Vamos chiam Batman Charla Hala Crasse Sessor Potência COSCE Resistência Potência Rala 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 Eu disse subir Solo, solo, solo Todo mundo não se... Vai, 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 vai Solo, 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 solo Sucesso pra cima! Basta a resistência, basta a sua potência Basta a resistência, basta a sua potência Rala, 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 não via rala Rala, 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 rala Subi, solo, subi, solo, 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 solo Sucesso! Sólo, 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 sólo Já subiu, já desceu, já arrangou Você quer mais o que, filha? É muita luxúria! É! No meu universo paralelo e complexo, vocês tem tudo o que quiser, neguinha! É muita luxúria! É! O putão vaidoso tá de volta, filhas! É! Xuxu! Look e divulgações! Ei, malandrinha, quer ser famosinha, digital e fluência, do tipo flogueirinha! Pese numa princesa, louca, delicinha, ela te bota na cena, chega mais colada minha! Do universo da luxúria, peça tudo o que quiser, tu quer, tu quer! Quer ter fama, quer dinheiro, tem sucesso e poder! Tamo junto, nego, um beijo! Quer ter fama, quer dinheiro, tem sucesso e poder! Tu quer, tu quer, tu quer sentar! Joga pra cima, fortaleza, vai! Quer, 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 quer! Tu quer, tu quer, tu quer sentar! Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer mexer! Quer ter fama, quer dinheiro, tem sucesso e poder! A copa é de Ricardo e Rafa é o Moura Joga o dinheiro pra cima Vai começar a luxúria Ei, filha Ô, malandrinha, quer ser famosinha Que de tal influência, do tipo blogueirinha Pese numa princesa, outra delicinha Eu vou te botar na cena, chega mais cola na minha No universo da luxúria Tu quer, tu quer, tu quer sentar, tu quer, tu quer, tu quer mexer Quer ter fama, ter dinheiro, ter sucesso e poder Tu quer ter fama, ter dinheiro, ter sucesso e poder Tu quer, tu quer, tu quer sentar Tu quer ter fama, ter dinheiro Solta! O que é que fala ter dinheiro, ter sucesso e poder O portão vaidoso tá de volta Vai começar a luxúria Vem com o mordinho de Hollywood Sucesso Fortaleza É o Moarama Aê Sucesso Pô, 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 poderoso, pô, 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 poderoso O que a novinha quer que eu te sobra que não põe Sucesso Os poderosos Ou mesmo se fosse feio me chamaria o de gostosa Sai do shank Pô, 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 pô Olicarmocional,bnusci túno, do avião Mandou muita luxúria É Pô, paz, respira dinheiro Você entra seu anormal Bota na chave do golpe Lá do banco central E me engem Tá na boca da galera O cara que lhe você, só as lágrimas na garagem Meu jardim é de luxo, suíte, hidromassagem Muita bebida em estoque Quero fariar com essa galera do Paraná E a galera vem assim, canta comigo, siga lá Pô, 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 poderoso Pô, 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 poderoso O que é mal que é que é Pô, 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 poderoso E ela quer Tá aqui, ó O rosto Pô, 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 poderoso O que é mal que é que é O que é mal que é que é de sóbra aqui no rosto Pô, 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 poderoso Hoje a noite é nossa Vai, não te dar ostentação Vai, não te dar luxúrio E a noite é nossa E aí, Naviá Vou deixar pra vocês Canta aí, galera Vem, 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 vem Bota na chave do banco Lá no banco central Dez mil metros colher A gente não pode, não pode É o Cristiano Alívio, então, Naviá Suburado, esquilo e imusílio Sorrasco a vida é garajosa E eu já tinha um é de luxo Muita bebida é história Fregorriar todo dia Fregorriar todo dia Sai do céu Pô, 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 poderoso Pô, 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 poderoso O que a malvinha quer É o que sobra aqui Mesmo se fosse feio Eu me chamaria ao de gostar Pô, 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 poderoso Pô, pô, poderoso O que a malvinha quer Tá no bolso, filho Pô, 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 poderoso É o que a luxúria Eu senti um poder no cifrão Quando o calor chega Eu só preciso do meu leque de dólar A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Sucesso no virão Vem pra minha vida mais ou menos Porque quanto mais eu tenho Um mês eu gasto Vai começar a luxúria, filha Vem pro meu mundo Sucesso Quanto mais a mídia fala Mais converto em dinheiro pra mim Eu já vi de tudo Não esqueço Quem sou de onde eu vi O teu nome é cara Eu curto e comento Ah, tô acostumado O que cês falam É só blá, blá, blá Quanto mais a mídia fala E eu converto em dinheiro pra mim Eu já vi de tudo Não esqueço Quem sou de onde eu vi O teu nome é cara Eu curto e comento Ah, tô acostumado O que cês falam É só blá, blá Quando eu tive a percepção De impressão e marcha Agradeço ao senhor E a minha inscrição E eu escuto bem O sussurro da alma Sucesso Como se tivesse tomado Reggae, budo no nada Ele sabia, amor O mundo ele vai ganhar Se fosse o Deus era jimba E jogaçando o bicho Não é o fim pra quem sabe Nascer da ciência Sucesso Quanto mais a mídia fala Mais eu converto em dinheiro pra mim Eu já vi de tudo Não esqueço Quem sou de onde eu vi O teu comentário Eu curto e comento Ah, tô acostumado O que cês falam É só blá, blá, blá Quanto mais a mídia fala Eu converto em dinheiro pra mim Eu já vi de tudo Não esqueço Quem sou de onde eu vi O teu comentário Eu curto e comento Ah, 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 ah Tô acostumado O que cês falam Eu sou blá, 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 blá Eu sou Jorge Cheguei, cheguei, cheguei Mas tô saindo fora Antes do flash me nota Levei a taba embora Quer viver a noite Compete Então a hora é agora Canta na pista Eu sou um abraço Tô acostumado o que cês falam, é só blá 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 Quanto mais a mídia fala, eu convertei dinheiro pra mim Eu já vi de tudo, não me esqueço, pensei de onde eu vi O teu comentário, porque comento Tô acostumado o que cês falam, é só blá 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 E agora, o que é de Rafa, eu moro Entra o meu bundão, é muita luxúria, sucesso Olha ela chegando, de roupinha colada vai fazer o zoom, zoom, zoom Tá coberta na grife, ela não é do tipo que ficar com qualquer outro Então não se apaixona, ela tem a manha De fazer sua cabeça toda se entender Ela é do crime, então se fascine Senão você vai ser mais um que vai enlouquecer Ela sabe, ela desce do jeito que mata É pós-graduada do mundo da safadeza Tem cuidado, moleque, se todo derrapa Essa é safada, os pés e a cabeça Ela sabe, ela desce do jeito que mata É pós-graduada do mundo da safadeza Tem cuidado, moleque, se todo derrapa Essa é safada, os pés e a cabeça Sucesso! Portal do Arrocha O coração dela não é de vida louca, mas sim de bandida É muito loucura É culpa de Ricardo e Rafael Moura Olha ela chegando, de roupinha colada vai fazer o zoom, zoom Tá coberta na grife, ela não é do tipo que fica com qualquer um Então não se apaixona, ela tem a manha De fazer sua cabeça toda se entender Ela é do crime, então se fascine Senão você vai ser mais um que vai enlouquecer Joga pra cima, moço! Ela desce, ela sabe do jeito que mata É pós-graduada do mundo da safadeza Tem cuidado, moleque, se todo derrapa Essa é safada, os pés e a cabeça Ela sabe, ela desce do jeito que mata É pós-graduada do mundo da safadeza Tem cuidado, moleque, se todo derrapa Essa é safada, os pés e a cabeça Su, 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 sucesso! Ha, 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 ha Vai começar a luxúria É felicidade, filha Tá aqui no meu bolso Porque cada freno é um balote La modelo é tão real Que não vale nem uma banana, não Ricardo para a sucessão Ela quer andar de carro novo Quer tirar onda do teto solar E se na festa não tiver chantão Só toma um uísque se for ou de barra Pá de luxo é novinha Eu tô passando pouco O tempo, amor, é caro Mas o papai tem moço O amor dela é real O amor dela é real Se tem dinheiro fica assim Não vem ela dá tchau O amor dela é real Se tem dinheiro fica assim Não vem ela dá tchau O amor dela é real Se tem dinheiro fica assim Não vem ela dá tchau Sucesso Fortaleza, vai começar a luxúria E joga a mão pra cima e faz o L Faz o L, faz o L, faz o L Diopone Cedês, o moral de fã das palmeiras A culpa é de quem? Ela quer andar de carro novo Não quer tirar o dano dentro do celular E se na festa não tiver chão, não Só toma um uísque se for ou de pá Pode luxar novinha, eu tô achando pouco Atenção! Que, 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 que O amor dela é real, o amor dela é real Se tem dinheiro, fica, se não tem galada, tchau O amor dela é real, o amor dela é real Joga embaixo, joga embaixo que eu vou falar com nós O amor dela é real Homens, cês têm um amor real O amor dela é fortaleza O amor dela é real Fortaleza, sucesso, vai! Esse amor foi encomendado lá no Paraguai, hein Se não tem, é lá na chá Vai começar a luxúria Alô, Murema! Chegou o céu, matro-sinador, alegria! Vai começar a luxúria! Busca nova! Cê vem ao vivo gravando tudo novo É senhor! Tomece de preparar A rede tem um lance em comum Amor, não vai rir Eu só sou do cheiro do seu pescoço Você gosta do meu bolso Eu quero ver geral, hein? A rede tem um lance em comum Mas de hoje tem também Onde tem, 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 tem E todo mundo diz Que você só calcou Eu pago academia Eu pago academia Eu pago seu celular Tem um dinheiro Sai do chão Eu pago seu patrocinador Olha, chegou o seu patrocinador Olha, chegou o seu patrocinador E aí, galera? Vai começar a luxúria! Vai começar a luxúria! Eu gosto do cheiro do seu pescoço Você gosta do meu bolso Tá lindo, tá lindo, galera? É pra Paris Que hoje tem Hollywood Tem também Eu disse Tem, tem, tem E todo mundo diz Você só calcou meu dinheiro Eu tenho muito pra comprar Eu pago academia Eu banco seu salão Tem um dinheiro pra comprar E aí, galera? Vai chegar o seu patrocinador Patrocinador chegou, não via? Vai chegar o seu patrocinador Maloné chegou o seu patrocinador Maloné chegou o seu patrocinador Vai começar o Júnior E eu me ensino a tirão Na curva de Ricardo e Rafael Moro Galera massa, galera animada 100% luxúria na cabeça E no coração Sucesso Pelo amor Vai ser eu, você, sua amiga E mais três É muita luxúria A minha barquinha só tem cinco lugares Ela se novinha Fique à vontade O anel pega você Vai ser o patinho de vez Vai ser eu, você, sua amiga E mais três 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 Já que você gostou Repete outra vez Eu, você, sua amiga E mais três Eu, minha amiga E mais três? Como assim? Eu, você, sua amiga Você disse eu, você, minha amiga e mais três Eu, você, sua amiga e mais três Eu, você, sua amiga e mais três A proporção é só metade É muita luxúria Faço de tudo que me dá na cabeça Não quero saber de limitações Sucesso! É três, é seis, é dez Vem todo mundo É muita luxúria A minha daqui é choquei em cinco lugares Ela se não via Fique à vontade Quando eu pegar você Vai ser um bode de vez Vai ser eu, você, sua amiga e mais três Eu, você, sua amiga e mais três Eu, você, minha amiga e mais três Eu, você, sua amiga e mais três Eu, você, sua amiga e mais três Eu, você, sua amiga e todo mundo junto no mesmo bolo Sucesso! Eu, você, minha amiga e mais três Eu, você, sua amiga e mais três Sucesso! Eu, você, sua amiga e mais três Isso é essa Que festa maluca é essa? A culpa é de quem? Todo mundo já sabe Aqui não existe limites O chora! O chora! O chora! É o chora! Do jeito que a gente vive Várias que é viver comigo Se envolve bem de longe Quero endocentar O recalque se incomoda E vê o trampo fluindo Então segura essa bomba Aqui pros bico virar tiro Tô ficando macha na orelha Tô ligando O nosso tá querendo também Nós jogaço de um menor Malandro não quer Eu não acerta Só quer o que nós tem Se pra inveja é grande Eu quero que se fecha Nós tamo vivendo a vida Distanciando Da pés pra zéus cara Que tá vivendo Só com as siliconadas Chega e festa De book rosa Até parar Que tá com machas E vergonhas E voadas As fluias Fica até incomodando Os é os cara Que tá vivendo Só com as siliconadas Chega e festa De book rosa Até parar Bota com machas E vergonhas E voadas As fluias Fica até incomodando E se brota a zanada E que ele se adequa E começa a revoada Toca o moco Menota no corre Não tá de hipnotes Se tá de foguete Deus abençoou E as rimas Vem forte Só confronta as notas Sem tirar de giro Ferido Ficou Minha festa não cola Comédia Só merecedor Pra confirmar Escuta o recado Que o cara Mandou Deus é os cara Que tá vivendo Só com as siliconadas Chega e festa De book rosa Até parar Que tá com machas E vergonhas E voadas As fluias Fica até incomodando Os é os cara Que tá vivendo Só com as siliconadas Chega e festa De book rosa Até parar Bota com machas E vergonhas E voadas As fluias Fica até incomodando E se brota Zanada E felice É dentro E começa a revoada Quando eu chego na balada Eu chego ostentando Assim ó Sucesso Sucesso Abre o porta A bala Do seu carro Abre o faredão Que o patrão Chegou ele O patrão Chegou ele O barril Chegou ele Eu cheguei Ostentado Cheguei Ostentado Quem pode pagar Tudo Quem não pode Ficou ele Cheguei Ostentado Cheguei Ostentado Quem pode pagar Tudo Quem não pode Ficou ele E aí filha Sucesso O barril Chegou Filha O Sai com o patrão Chamando o ar do céu Tiro o pé até na cara Se achando o patrão Sai com o patrão Chamando o ar do céu Tiro o pé até na cara Se achando o patrão Eu sou rico, rico, rico Trabalhar não aprendi Sou filho de um milionário Eu não sou bem ali Eu sou rico, rico, rico Trabalhar não aprendi Sou filho de um milionário E aí galera Cheguei Ostentado Todo Que o patrão O que é que pode pagar Tudo Quem não pode Ficou ele Cheguei Ostentado Cheguei Ostentado O que é que pode pagar Tudo Que não pode Ficou ele Nesse momento O que importa É o agora Eu chego na balada Sim filho Ostentado Com as minas Ostentado Com as minas Fazer um salve bem gostoso Dentro da piscina Eu abro o porta-malas Do meu carro Abro o paletão E solto o som Sucessão Vai começar Eu sou rico, rico, rico Trabalhar não aprendi Sou filho de um milionário Eu não podia Cheguei 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 E eu quero ver a galera Fazendo contigo O refrão É muito fácil Fazer Pra sair no CD Tudo ao vivo Aqui no Paraná E aí Senhor O movimento O movimento O movimento Senhor Eu cheguei Ostentado Cheguei Que pode pagar Tudo Eu cheguei Ostentado Cheguei Ostentado Cheguei Ostentado Fico adorado E aí Malviá Sucessão Eu não sei se é meio termo Eu vivo no estrego Malviá Eu sou pulão Vaidoso Eu ganho Eu ganho Bola Deixinha Oh Lúcio A segurança Devia ser um cara sincero e tal Devia ser educado e bem profissional Devia ser um engenheiro aplicado Anda de boa na minha SW4 Mais coisa de jovem é curtir de motão Toma cerveja Red Bull e acorda doidão Mas eu sou bem diferente dos outros Eu sou um putão malandro Eu sou um putão malandro Quente e nervoso Eu sou putão vaidoso Eu pego a mulherada só Eu só fico em tchau Eu só fico em tchau Eu só fico em tchau Devia ser um cara sincero e tal Devia ser educado e bem profissional Devia ser um engenheiro aplicado Andar de boa na minha SW4 Mas coisa de jovem é curtir de botão Beber cerveja, viridade e acordar doidão Mas eu sou bem diferente dos outros Sou um putão malandro, quente e nervoso Sou, sou um putão vaidoso Eu pego a mulherada, sou um pico Sou um raparigueiro, sei Sou um putão vaidoso Eu pego a mulherada, sou um pico e tchau Sou um pico e tchau, sou um pico e tchau 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 Pego a mulherada, sou um pico e tchau E o contato é 71, 982, 9109, ou 75, 9134, 0245, vamos no chá Eu sou um pico e tchau Eu sou um pico e tchau Eu sou um pico e tchau Pego a mulherada, sou um pico e tchau Pego a mulherada, sou um pico e tchau E a chinelo É um pico e tchau Eu sou um pico e tchau Sucesso Ela tá louca, tá doidinha, tá ensanecida É muita luxúria É muita luxúria E ela tem direito de curtir E ela tem direito de dançar Quando chega na balada Fica oriçada Com essa dançada Sofreu da mão daquele homem Ele não te deu valor Agora está na pedida Jogou fora a vida Todo sucesso pra cima Saiu da sofrência Tá curtindo a vida Ela não é boba Saindo com as amigas Ela tá ficando louca Tá ficando louca Tá ficando louca Saindo com as amigas Ela tá ficando louca Tá ficando louca Comendo com as amigas Ela tá ficando louca Sucesso Olha Saindo com as amigas Ela tá ficando louca Tá ficando louca Tá ficando louca Ela tem direito de coser E ela tem direito de dançar Quando chega na balada Fica oriçada, começa a dançar Sofreu na mão daquele homem Ele não te deu valor Agora está arrependida Jogou fora a vida Sofreu na mão daquele homem Ele não te deu valor Agora está arrependida Jogou fora a vida Saiu da sofrência Tá curtindo a vida Ela não é boba Saindo com as amigas Ela tá ficando louca Saindo com as amigas Ela bebe noite e dia Eu disse tá ficando louca Tá ficando louca Saindo com as amigas Ela tá ficando louca Tá ficando louca Comendo água com as amigas Ela tá ficando louca Comendo água com as amigas Sucesso! Saindo com as amigas Vai começar a luxúria! Outra fatos não argumento Ela tá ficando louca Comendo água com as amigas Ela tá ficando louca Comendo água com as amigas Ela tá ficando louca Comendo água com as amigas Ela faz loucura Sucesso! Renovia! Renovia de um em um aí Quarta onelha na frente da fila para lá Luzinha na frente da fila Luzinha na frente da fila Luzinha na frente da fila Agora eu quero curtir-se Quero curtir com essa galera Aqui no Balerá Outra atriacio com muita expectação É whisky, do e labor icha paixanã Com o Vinha do Nao Só spot as qualidades O petisco é do Bal icha paixanã Com o Vinha do Bal Não é frigo três Não é frigo Luzinha na frente da fila Luzinha na primeira Ela faz loucura Bota as novinhas pra frente da fila Bota as novinhas pra frente da fila E ela faz loucura Vem ter um carimbo da luxúria Bota as novinhas pra frente da fila E ela se enxerga esse dó Chega aqui no seu patrocinador Agacha, levanta, agacha, levanta, agacha Levanta, bala, bala, bala Bota as novinhas pra frente da fila E aí, novinha É muita luxúria É muita luxúria de Ricardo e Rafa E aí, todo mundo E aqui não tem parada não Bota as novinhas pra frente da fila Bota as novinhas pra frente da fila Aqui não tem parada não Hoje eu quero é curtição Bota as novinhas pra frente da fila Se preparar vai rolar Bota as novinhas pra esquentar São teu índice, glu e leiva Oxa, paixada O vinho do vó São tantas claridades São tantas claridades O petisco é do vó O chapa achador, novinha Chapa achador da sua boquinha Bota as novinhas Bota as novinhas pra frente da fila Bota as novinhas pra frente da fila E ela faz loucura Bota o carimbo da luxura Bota a jovinha pra frente da fila Bota a jovinha pra frente da fila E ela faz loucura Bota o carimbo da luxura Bota a jovinha pra frente da fila Pega assim, ó Saganiza, Saganiza, Saganiza Lucas o quê? Lucas o quê? Lucas o quê? Joga baixinho, joga na um, joga na um, joga na um Os homens Pega as mulheres Os homens Assim, ó Coloca ela na frente da fila O carimbo é o L O carimbo é o L, hein? O carimbo é o L, ó Bota as novinha pra frente da fila Bota as novinha pra frente da fila E ela faz loucura Bota as novinha pra frente da fila E ela faz loucura O carimbo sai do som E ela faz loucura O carimbo é o L, ó O carimbo é o L, ó O carimbo é o L, ó Bota as novinha pra frente da fila Bota as novinha pra frente da fila E ela faz loucura O carimbo é o L, ó Bota as novinha pra frente da fila Bota as novinha pra frente da fila Não vai rolar, porque é muita noxura O corteiro se ligou lá na portaria Eu ia de noite e também ia de dia Marcava com elas até de madrugada Sempre tinha um amigo esperando na escada Ou vai subir eu vou, ou vai descer eu vou Cala de onás em toque eu vou fazer amor Ou vai subir eu vou, ou vai descer eu vou Cala de onás em toque eu vou fazer amor Tu conhece a bacia dos 202 E como, e como, e como, e como Tu conhece Isabela lá dos 203 E como, e como, e como Você conhece a Luaninha que tá morando sozinha E como, e como, e como, e como É muita noxura Esse prédio é bom demais Elas ficam ensanecidas Que é que vem O corteiro se ligou lá na portaria Eu ia de noite e também ia de dia Marcava com ela mas até de madrugada Sempre tinha um amigo esperando na escada Ou vai subir eu vou, ou vai descer eu vou Cala de onás em toque eu vou fazer amor Ou vai subir eu vou, ou vai descer eu vou Cala de onás em toque eu vou fazer amor Tu conhece a bacia dos 202 E como, e como, e como, e como, e como Tu conhece Isabela lá dos 203 E como, e como, e como, e como, e como Você conhece a Luana que tá morando sozinha E como, e como, e como, e como, e como Eu já peguei uma vez e vou pegar de novo O placinho desse prédio tá ficando muito doido Eu não moro lá Mas tenho minha vaga Só pra me chegar e pegar a mulherada Eu já peguei uma vez e vou pegar de novo O placinho desse prédio tá ficando é gostoso Eu não moro lá Mas tenho minha vaga Só pra me chegar Tu conhece a bacia dos 202 E como, e como, e como, e como, e como, e como, e como Tu conhece Isabela lá dos 203 E como, e como, e como, e como, e como, e como Conhece a Luana que tá morando sozinha E como, e como, e como, e como, e como Ou vai subir eu vou Ou vai descer eu vou Cala a Dionásio e toca Vou fazer amor Ou vai subir eu vou Ou vai descer eu vou Cala a Dionásio e toca Pra fazer amor Ou vai subir eu vou Ou vai descer eu vou Cala a Dionásio e toca Cala a Dionásio e toca Eu vou fazer amor Ou vai subir eu vou Ou vai descer eu vou Cala a Dionásio e toca Eu vou fazer amor E como, e como, e como, e como, e como, e como, e como E como, e como, e como, e como, e como, e como, eu vou fazer amor E a filha aqui hoje Agora eu vou bater em retirada Porque a zatia do três ao lado Estão me chamando Sabe por quê? É muita luxúria O que é isso, hein? Novinho? Luxúria! É outra luxúria! Portal do Arrocha! Prendim, tu tem o dom Que ninguém duvida Prendim, tu tem o dom Que ninguém duvida Tu paga as minas quica 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 Vai começar a luxúria Manda, solta a batida Ela abre, ela fecha Ela trava, ela estica Abre, fecha, trava, estica Ela abre, ela fecha Ela trava, ela estica Prendim, tu tem o dom Que ninguém duvida Prendim, tu tem o dom Que ninguém duvida Tu paga as minas quica 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 Prendim, tu tem o dom Que ninguém duvida Prendim, tu tem o dom Que ninguém duvida Tu paga as minas quica 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 E aí, filha, sabe o que eu acho? Eu acho que é pouco É muita luxúria É muita luxúria Prendim, tu tem o dom Que ninguém duvida Prendim, tu tem o dom Que ninguém duvida Tu paga as minas quica Tu paga as minas quica Tu paga as minas quica Vai começar a luxúria Manda soltar a batida Ela abre, ela fecha Ela trava, ela estica Abre, fecha, trava, estica Ela abre, ela fecha Ela trava, ela chega Precinta tem o dom Precinta tem o dom Que ninguém duvida Já paga uma vez e vai patrocinar de novo Tu paga, ela quica 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 de novo Tu paga, as mina quica Tu paga, as mina quica Quica, quica Tu paga, as mina quica Tu paga, as mina quica Se quiser nos encontrar, vire sempre à direita A conta é de Ricardo e Rafael Moura Eles que estão me ensinando a ser assim Eu adoro pagar pra ver Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com a data que senta só pra bandido Moringue, Moringue, Moringue safado mar, reto cheiroso Ela quer sentar pro Moringue que faz gostoso Moriguinho, safado, marido, cheiroso E ela quer citar pro moriguinho que faz gostoso Vai, cita, vai, cita, vai, cita gostoso Ela quer citar pro moriguinho que faz gostoso Vai, cita, vai, cita, vai, cita gostoso E ela quer citar pro moriguinho que faz gostoso Sucesso! Vai começar o churinho! Que, que, que! Epa, meu bonobinho! Ela quer citar pro nós porque nós é envolvido Envolvido com a то nada que cê tá só pra bandido Ela quer citar pro nós porque nós é envolvido Envolvido com a то nada que cê tá só pra bandido Que cê tá só pra bandido Que cê tá só pra bandido Moriguinho, moriguinho, moriguinho Ela quer citar pro moreninho que faz gostoso Eu fumo de bola e o amor é o morango Eu fumo de bola e o amor é o morango